Há muitos mangás de Shonen por aí, todos os tipos de séries diferentes, tão variados que provavelmente algum não agradará a sua imaginação, mas entre toda a competição, algumas séries subiram no topo como os maiores de todos. Séries essas acabaram crescendo em popularidade, resultando em uma adaptação para anime, porém algumas chegaram no topo e depois de algum tempo começaram a cair no esquecimento. Hoje quero falar de um anime de máfia que já foi muito popular no mundo e hoje não se ouve falar tanto dele, quero falar do meu mangá preferido, que marcou muito minha adolescência, Katekyo Richmond Reborn. Já deixa aquele like para demonstrar seu apoio ao canal, sabe que o canal é pequeno, é meio difícil estar crescendo, o Youtube não indica muitos vídeos, por conta que o canal não é monetizado ainda, e eu conto com a ajuda de vocês, o like de vocês ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? E com a ajuda de vocês eu posso acabar virando alguém dentro dessa plataforma, né? E claro, se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se você nunca ouviu falar sobre esse mangá, eu não te culpo, a série está meio esquecida. O mangá foi publicado entre maio de 2014 até novembro de 2012, dando um total de 42 volumes. Ele era lançado semanalmente na Weekend Shonen Jump e aqui no Brasil veio pela Panini e ficou conhecido como Tutor Hitman Reborn. O mangá teve seu auge durante a exibição do anime, rendeu uns 20 jogos de videogame, jogos de carta e várias outras mercadorias como camiseta, pelúcia, anéis e outras coisas relacionadas ao anime. Agora vem a grande pergunta, por que o mangá que já fez tanto sucesso está meio sendo esquecido por todos? O mangá conta a história de um menino chamado Tsunoyoshi Sawada, ou Sawada Tsunoyoshi, que descobre que ele é o herdeiro para se tornar o chefe da família Vongola, uma poderosa organização da máfia. O assassino mais poderoso do Zongola, um pequeno bebê chamado Reborn, enviado para o Japão para treinar o Tsuna para ser o próximo líder da máfia. Nosso protagonista se chama Tsuna. Ele é um cara que não tem motivação nenhuma, vai mal em tudo, vai mal nas provas, não tem talento nenhum em esportes. E claro, não tem nenhum som especial, nada que motiva, nada que a gente vê padrão no Shones onde o protagonista tem um objetivo. Aqui o Tsuna realmente não tem objetivo nenhum, ele apenas quer sobreviver, ele não quer viver. Ele é um Zé Ruela sem amigos de ensino médio, que vive sofrendo, como qualquer outro estudante de ensino médio. A vida dele acaba mudando drasticamente quando aparece um bebê chamado Reborn. Esse bebê diz que vai preparar o Tsuna para ser o próximo líder da máfia. Vários mistérios envolvem o Reborn, que vão se obrindo aos poucos durante o mangá. Vendo assim, o mangá parece ser super atrativo, mas na verdade ele tem um super empecilho. Aquela famosa frase A história fica bem lá depois do capítulo X. Reborn, em seu começo, é um mangá de gênero comédia estudantil com elementos de Shonen. É meio estranho que quando você fala de Reborn, todo mundo lembra da parte Shonen, falada do Shonen. Mas no começo, o mangá é gênero comédia estudantil com elementos de Shonen. Mas isso muda com o tempo. Lá para o volume 8, ele começa a mudar. Na época, até alguns críticos começaram a falar que Reborn estava ficando violento demais. E qual que é a história desse mangá? Eu vou tentar dar uma resumida, bem resumo. Vai ficar bem supervivencial. Isso fica para um próximo vídeo, um resuminho mais detalhado. Então, deixa aquele seu like para demonstrar seu apoio. E para eu me sentir incentivado para fazer mais vídeos sobre Kateke Ritmo Reborn. E me diz aí, conhece o mangá? Gosta do mangá? Gosta de Kateke Ritmo Reborn? Ou deixa a sua opinião sincera? Se você gosta, até se você não gosta? Para a gente estar conversando sobre isso? O arco de introdução é conhecido como Dias Normais. Esse arco é o grande empecilho da vida de muitos. Pois nesse arco temos a introdução dos personagens principais. E de alguns secundários. Ele vai num ritmo bem devagar. Se você entrar aqui esperando grandes lutas logo no começo, você vai acabar quebrando a cara. Eu na primeira vez não curti muito. Quase dropei o mangá. Mas resolvi insistir um pouquinho. Cheguei na parte que o mangá se torna mais sério. E falo por mim agora. Já reli o Reborn umas cinco vezes ou mais. Realmente eu não sei. Eu gosto muito desse início sendo uma comédia. Uma comédia estudantil, um começo leve. Afinal de contas, são adolescentes que estão tendo a sua vida mudada por alguma coisa misteriosa que envolve o mundo. Então, eles são adolescentes. Então é normal esse começo comédia. Para meio que é como se fosse um arco preparatório para o que vai vir. E lá para o meio do mangá, eu acabo meio que sentindo falta desse início. Então, eu recomendo vocês estarem lendo pelo menos até o volume 3 caso você não goste de comédia. Depois disso, você pode partir lá para o volume 8 e seja feliz. No próximo arco, as coisas começam a ficar mais sérias. E agora, o segundo arco, onde vai introduzir o nosso último personagem principal. Que acaba sendo aquele meio clichê de show, né? Ele aparece como vilão e depois, aos poucos, vai virando um aliado dos mocinhos. O arco de Mokuro, ou Colégio Koukuyu. Aí teremos o arco da Batalha dos Anéis. Esse arco explica um pouco melhor do sistema, entre aspas, de magia, né? Que são conhecidos como chamas, né? Aquele famoso poderzinho, Ki, Cosmo, cada shonen chama de um jeito. Aqui nós temos sete tipos de chamas. Temos a da nuvem, da chuva, trovão, tempestade, névoa, sol e a do céu. Nesse arco, o Tsuné é obrigado a lutar contra as ansas. Um outro pretendente é ser o décimo líder da família Vongola. Mesmo contra a sua vontade e não querendo se tornar líder da Vongola, Shonen acaba sendo obrigado a entrar nessa luta e acaba arrastando sem querer seus amigos pro meio dessa batalha. O terceiro arco, que também foi o último a ser adaptado para o anime. Esse é o arco mais longo, né, do mangá. Então, sempre o tom do shonen tem aquele arco que acaba se acendendo um pouquinho mais. Nesse arco aqui, os protagonistas são mandados para 10 anos no futuro. Através de um item, a bazooka desse ano, ou a junei bazooka, no japonês é muito ruim. Ela faz você trocar de lugar com seu eu de 10 anos no futuro. Ou seja, você de agora vai para 10 anos no futuro, e o seu eu de 10 anos no futuro acaba vindo para o seu lugar. Como eu falei, esse é o arco mais extenso do mangá. E provavelmente se você chegou até aqui e ainda não gostou dessa história, pode quitar sem problema nenhum. Kateki Ritmo Reborn não é para você. Apenas não sair por aí fazendo uns videozinhos falando mal do mangá, né. É que tem, né, um povinho aqui, não curtiu e... Acaba falando besteira. Aqui, Tsuna e Reborn são mandados para 10 anos no futuro, e são obrigados a lidar com um novo inimigo. Uma máfia chamada Meu Fiori aparece e está dominando o mundo, e acabando com os Wongola também. Esse arco é aquele arco demorado que todo mangá tem, mas ele flui muito bem, possui lutas muito boas, e momentos que bate até uma depressão, pelo que está acontecendo no decorrer do mangá. Dá aquele saudade do humor lá do início. Esse arco trabalha com aquela teoria de viagem do tempo que eu gosto bastante. É a mesma que foi apresentada em Dragon Ball, Vingadores Ultimato, é que viajar no tempo você gera linhas do tempo paralelo. Você pode viajar para o passado, mas você não vai alterar sua linha do tempo, você vai criar uma nova linha do tempo. Aqui os nossos Wongolos ainda são adolescentes e terão que se virar em um mundo de 10 anos no futuro, onde um novo inimigo deseja matar eles. Tsuna e seus amigos são obrigados a lutar pela sobrevivência, e aqui também somos apresentados ao Trini 7. E o Trini 7 eu vou deixar para o próximo vídeo, para estar explicando um pouquinho melhor sobre o que é essa coisa, Trini 7. O penúltimo arco do mangá é o arco da cerimônia da herança, que acaba sendo meio que o meu arco preferido. Tsuna Make é obrigado a aceitar o cargo de décimo vongola, mesmo não querendo. Aqui ele conhece alguém como ele, um garoto da mesma idade, que está sendo obrigada a se tornar o décimo líder de sua família mafiosa. No caso, ele é da família Simon, que é considerada a família mais fraca dentro da máfia. Descobrimos que as duas famílias possuem uma ligação muito antiga, desde os primeiros. Aqui teremos lutas de cada membro da família pelo orgulho de cada um. Aqui é a luta pelas suas convicções. Mostra a ação de seus antepassados pesa nos seus descendentes. E o último arco é o arco da batalha do arco-íris. Algo que eu não expliquei muito aqui, algo que eu não cheguei a explicar. E pretendo, como falei, explicar em um próximo vídeo sobre Catec. Vou explicar aqui rapidinho para você não ficar boiando. Existem os arcobalenas, bebês igual aos reborn, são sete, cada um representando uma chama, das sete chamas. Eles acabam carregando uma maldição para manter o equilíbrio do mundo, onde eles eram grandes assassinos, grandes ritmas, e foram transformados em bebês contra suas vontades. Aqui teremos um ser chamado Checkerface. Ele fala que vai fazer uma batalha entre todos os arcobalenos, os arcobalenos vão escolher seus representantes, que ele vai retirar uma maldição de apenas um, daquele que vencer. Bom, eu tentei resumir bem a história do mangá. Prometo que breve eu vou fazer um vídeo contando a história melhor do mangá, explicando o arco por arco e os personagens. Katekio sabe trabalhar muito bem com os protagonistas. Aqui o nosso grupo com sete personagens principais, terão seus momentos de destaque. E os secundários também, terão seus momentos de glória. Algo que não vemos muito no Shone. Geralmente acaba focando sempre no protagonista, e algum outro personagem acaba ganhando destaque aqui e ali. Aqui em Katekio a gente consegue ver o desenvolvimento, e o amadurecimento de cada um dos personagens. Os traços da autora, a Kira Manu, são lindos. Eu coloco ela fácil no meu top 3. Até eu acho que ela pode ser até a primeira, a minha preferida. no modo artístico. Ela tem um traço muito bonito. Fora que ela evoluiu muito com o tempo. Você pegar os traços dos primeiros volumes com os últimos, você vai ver que o detalhe aumentou muito. Ela desenha muito bem, ela sabe desenhar muito bem os cenários, muito bem os personagens. Acaba sendo algo rico de detalhes. Como falei por cima do mangá, mostra bem sobre amizade. Algo que é meio que padrão entre os mangás. Ele demonstra que amigos podem ser sua família, mesmo cada um tendo sua maneira de pensar, uma maneira de agir. Você olhar bem para os amigos do Tsuna, eles só estão juntos por conta do Tsuna. Ele consegue conectar todos, e com isso eles foram criando vínculos uns com os outros, porém o Tsuna acaba sendo o centro de tudo. O Tsuna, na sua época, fugia um pouco de padrão, diferente dos protagonistas que possuem uma forte determinação. Mesmo começando fracos, eles vão ficando mais fortes. Tsuna nunca demonstrou sua determinação. Ele aparece sempre confortado com a vida que vivia, querendo voltar àquela vida passada, vida pacata que ele tinha de sofrimento. Mas com o passar do mangá, apesar dele sempre estar reclamando, a gente consegue ver o amadurecimento dele. Eu acho que o Tsuna é um dos melhores protagonistas de Shonen, que já foi feito. No início a gente pode ver muito bem que o Tsuna estava em uma depressão. Ele não tinha vontade de estar vivendo. E com o tempo a gente vê que o Reborn foi mudando a vida dele, foi conquistando os amigos, amigos verdadeiros, os seus seis guardiões demonstram isso muito bem. Eles consideram o Tsuna um amigo de verdade e o respeitam. Apesar do começo ser bem comédia estudantil, que para muitos pode ser um pé no saco, você percebe que foi o arco de início de desenvolvimento dos personagens. Afinal, como eu falei, eles são estudantes do primeiro ano do Tsuna do Médio e aos poucos estão sendo inseridos em um mundo de máfia que foge do convencional. Como disse, no arco do futuro você sente falta daquele ar mais leve, aquele ar inocente. Fora as batalhas de Katekio. Katekio, podemos dizer que tem um pequeno problema nas batalhas, que as batalhas todas são individuais. Nós temos poucas lutas em equipe. No máximo vamos ter lutas em duplas, trios. Não temos aquela luta em equipe para enfrentar um grande vilão. As lutas sempre são individuais. Porém, isso também não é um problema. As lutas são muito bem coreografadas no mangá. A animação delas até fica bonita na forma de anime. Mas no mangá elas são muito bem feitas. São ricas de detalhes todas as lutas. Então, se você gosta de lutas bonitas de Shone, eu recomendo muito você estar lendo. E que até que Reach of Reborn é um mangá incrível. Como eu não mencionei um bilhão de vezes. Bem, na realidade eu acho que não falei tantos aí, né? Mas eu fingi que sim. Sugiro que você saia daqui e leia agora. Mas antes, deixa aquele seu like, né? E se inscreva se você não for inscrito. Mas não posso dizer o que fazer. Afinal de contas, depende de você. E essa é uma das mensagens que o mangá traz. Tudo depende de você, do seu desejo. Da sua determinação, do seu orgulho. Que apesar de você estar no chão, ser humilhado, chamado de fraco, sendo chamado de fracassado, tem um grande ser dentro de você. Mesmo que você não acredite em você, você é capaz. Você consegue renascer. Tudo sobre o mangá é incrível. O enredo. Embora ele, pra alguns, ele pareça ser chato no início, ele é ótimo. A arte, os personagens. O mangá, ele é muito bom. E eu recomendo muito vocês estarem lendo o Catechum. Não é simplesmente porque ele é meu mangá preferido. É aquele mangá que me conectou muito na minha adolescência. Você vê o desenvolvimento do Tsuna. É um desenvolvimento incrível. Hoje em dia nós temos mais protagonistas que são chorões e clamões. Mas o Tsuna, na sua época, era algo diferente. Ele não é aquele personagem que demonstra uma determinação logo no início. Aquele personagem que fala, ah, eu quero ser isso, eu quero ser X, eu quero ser Y. Não. Então, ele apenas está conformado com a sua vida. Ele apenas quer sobreviver. Você vê que o Tsuna, ele não vive. Ele apenas está querendo sobreviver. Mesmo apesar da vida dele estar uma porcaria, ele está meio que confortável com aquilo. E o Reborn consegue tirar disso dele. Consegue trazer aquele eu interior dele. Ele consegue, como eu falo, renascer. Faz o Tsuna se transformar em um novo ser. Mostrar o interior dele. Então, eu recomendo muito vocês estarem dando uma chance para o Reborn. E tem aquele detalhe, né? O mangá já acabou, então. São 42 volumes, então você consegue ler rapidinho em uma semana, tudo. E não vai ficar naquela agonia esperando o capítulo novo. Claro, se você gostar do mangá, você vai ficar numa agonia porque o mangá acabou. E então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Comenta aí se você já conheceu um Katek ou se você se amou conhecer agora. E deixa aquele like para estar ajudando. Inscreve no canal se você não for inscrito. E compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de Katek e o Ritmo Reborn. Um grande abraço, valeu e falou!